Música Carro V10 agora aqui no Landma Automóveis, hoje com um feirão especial que começou ontem na verdade aqui no Posto Aliança, nas esquinas da rua Iririú com a Piratuba, aqui no bairro Iririú Júnior vendendo pra caramba, mega feirão, ofertas incríveis, hoje até as 4 da tarde nesse domingão, bom dia Bom dia Fábio, bom dia telespectadores, é isso mesmo, estamos desde ontem aqui no feirão de ofertas Landma Automóveis então corra pra cá, pega a esposa, a família e venha para o feirão de ofertas Landma Automóveis no Posto Aliança, na rua Iririú, esquina com a Piratuba, estamos aguardando você, olha as ofertas que preparamos para você Muito bem, olha só as super ofertas, a primeira é estar aqui, Figa de Línea, este é o modelo RX 1.8, ele é completasso o ano é 2011, está bem calçado de pneus, por apenas 28.900, 28.900, mais uma super oferta Figa de Palio, este é o modelo RX, é 1.0, o ano é 98, por 6.990, 6.990, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, é o feirão de ofertas Landma Automóveis hoje no Posto Aliança, esquinas da rua Iririú com a Piratuba no bairro Iririú, você não pode perder mais uma, Citroën que será Picasso, este é um 2.0, 2007, bancos em couro, por 17.900, só 17.900 agora olha só este gol, é um gol 1.08 válvulas, ele é completo 2009, por 18.900, apenas 18.900 além destas Júnior, tem muitas outras ofertas, aqui no pátio do Posto Aliança, é só vir para cá hoje até as 4 da tarde isso mesmo, até as 16 horas estamos aí, e você sai de tanque cheio, isso mesmo, na compra ou troca do seu carro, você já sai de tanque cheio, só no feirão de ofertas Landma Automóveis muito bem, não perde tempo, neste domingo, vem para cá Música 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 Música